Para que a vida aconteça com mais dignidade, a Águas Guariroba está sempre em ação. Para mais saúde para a nossa população, mais 80 mil metros de rede de esgoto. Para que não falte água em tudo que for essencial para você, mais poços perfurados em regiões estratégicas de Campo Grande. Para uma cidade ainda mais sustentável, mais melhorias nas captações e estações de tratamento de água. Para mais bem-estar no seu dia a dia, mais trabalho, mais dedicação, mais águas em ação. Águas Guariroba. Nossa natureza movimenta a vida.